Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog pra perder barriga, sem abdominais. Hoje eu tô bem assim, com sono, bastante cansada, porque ontem eu tomei o antialérgico, tava com a bunda toda cheia de bolha, e aí se eu não tomasse, a alergia ia espalhar pra todo o corpo, ia me dar, como se diz, falta de ar, esqueci como é que fala a palavra, enfim. Aí eu tomei o remédio, eu tô com sono, que é assim, só depois do almoço que eu vou ficar um pouco melhor. Tá meio assim, dopada, digamos. Então vamos fazer o café, proteína, banana, não posso comer outra coisa, né? Porque infelizmente é assim. Ontem à noite eu fiz uma salada e eu comi com crackers de farinha de cigale. Falei pra vocês que não me dava alergia, mas geralmente tá dando, percebe que eu como sempre. Aí eu comi só dois e eu tive esse probleminha. Enfim, vamos tomar café. Bom gente, então, depois do café da manhã, eu vou começar a preparar o almoço, porque a Áurea chamou meu sogro pra vir almoçar com a gente e passar a creme que tá com a pele seca. E eu vou fazer o arroz, que a gente, no caso, eu não vou comer só ele, pra comer o arroz, meu sogro. E eu vou comer batata assada, porque é outra coisa que eu posso, eu tô enjoada de batata, mas enfim. E picanha, a gente vai fazer uma picanha na fralha. Então eu vou começar a preparar só arroz e aí depois eu faço a batata e faço a picanha. Pertinho do almoço, né, pra gente comer a picanha mais ao sangue. Então, deu uma organizada aqui na cozinha, as mesmas coisas de sempre e tudo mais. Depois do almoço eu vou pro treino e hoje eu vou treinar superior. E aí, se der, eu mostro pra vocês alguma coisa. Bom gente, enquanto cozinha o arroz, eu dei uma limpadinha aqui no móvel da cozinha, no armário. Eu sempre dou a limpada. Não limpo lá em cima, não limpo até no alto, porque aqui é a limpeza do dia a dia, onde mais a gente passa a mão. Mas, uma vez no mês eu limpo o armário todo até em cima. Lá em cima não, lá em cima eu limpo a cada três meses, mas eu já limpei, não tem poeira. Aí eu limpei aqui fora, vou limpar dentro do micro-ondas, que tá bem sujo. Eu também tenho que dar uma faixinha dentro desse forno, mas não vai ser hoje. Então é isso. Bom gente, eu vou assar as batatas no forno. Porque na airfryer eu vou assar a picanha. Papel, vamos colocar. Já coloquei o forno pra esquentar. E fiz aqui o arroz pro meu suco. Aqui não tem muito arroz, mas dá pra ir almoçar e levar um pouco pra casa. É o que eu sempre faço um pouquinho a mais pra levar pra casa. E moro aqui embaixo de mim, então é tranquilo. Olha gente, como eu faço na airfryer a picanha. Eu coloco assim, coloco sal grosso. Depois eu boto um pouco de azeite em spray. Mas pouquíssimo, porque a carne já é gordurosa. Aqui é a picanha que eu tinha comprado. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu paguei. Essa daqui tem 508 gramas, que é aquela que tá na airfryer. E foi R$12,69. Em vez dessa daqui, ela custou R$9,72. Porque ela tem 389 gramas, é um pouco menos. Mas todas elas são dois. Eu nunca achei picanha assim, escrito picanha, com desenho e tal. Sempre achei naqueles pacotes, sabe? Que vende carne normal. Mas primeira vez que eu acho assim, bora ver se é boa. Porque nem sempre as picanhas são boas, que a gente encontra no mercado. Gente, estou indo pra academia agora. São duas e dezoito. Hora treinar, né? Confesso que eu não tô com muita vontade não, por causa do antialérgico. Deixa a gente sonolendo. Mas vamos. Gente, terminei o treino. Tá lotada a academia, não dá pra filmar nada pra vocês. Fiz treino de braço e agora bora pra casa. Bom, gente. Então, agora são seis e dezessete da tarde. Depois que eu voltei da academia, acho que não filmei mais nada pra vocês. Mas eu tomei um café preto na casa da minha mãe, tomei um café preto. E não fiz mais nada. Já tomei três litros de água hoje. Então, eu não filmei na casa da minha mãe, gente. Nada pra filmar. A gente foi lá e conversou com ela e tal. E daí, agora que eu tô em casa, hoje eu vou jantar. A hora vai fazer infusilio pra mim com algum molho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas o macarrão, ele é de grão de pico, que é o macarrão mais saudável. Não é refeição livre. Tá, gente? Vou comer um pouquinho só de macarrão. E vou comer um pedaço da picanha que sobrou do almoço. No almoço, eu comi um bife de picanha e comi as batatas assadas. Igual vocês viram. São batatas naturais. Não tem nada de porcaria, assim. Não é frita nem nada. É batata saudável. Então, agora de noite, não vou fazer mais nada. Vou dar uma limpada aqui nessa gaiola de Merlino e mostrar pra vocês. Agora eu fiquei sem luz, que a luz tá lá. Como eu falei pra vocês, alguma parte do dia a Merlino fica nessa gaiola aqui. E eu tinha colocado esse negócio aqui, que é da cortina, ó. Olha só o que eu fiz. Marrei aqui com o negócio. Porque essa gaiola aqui, ela tem um negócio muito largo. Então, os negocinhos que eu comprei pra colocar não dava. Eu tinha comprado esses bichinhos aqui pra colocar na gaiola. Que eu tenho também lá de baixo, que ela também é uma lixa pra lixar a unha. Só que esses anéis aqui são pequenos e passam no buraco. Aí eu fui na loja e comprei... Tá aqui dentro. Eu fui na negócio de... Eu vende ferramenta e comprei essas que são bem grandes. E aí vai dar pra mim colocar os negocinhos lá. Aí eu vou fazer isso, eu vou colocar lá. Porque ele tá dormindo naquela gaiola ali. E é isso. Só isso que eu tenho pra fazer. Consegui colocar, gente, ó. Tá vendo? Porque o outro era menor. Eu coloquei sempre o outro também. Mas eu coloquei os dois. Coloquei aqui e coloquei lá. Tomara que segura. Deveria ser um pouco maior também. Mas eu não consegui achar. Amanhã eu vou comprar mais. Porque eu queria colocar mais dois desse aqui do lado de lá. Pra ele poder se mover mais. E aí se eu ver que tem desse aqui maior. Aí eu vou comprar. Olha como é que fica cheio de cinza, tá vendo? De... Do papagaio. Porque ele perde muita cinza. Aí eu faço aqui. Eu passo um paninho. Com um pouquinho de produto antibatérico e tal. Pode pôr animal. E tiro tudo a cinza dele. Esse trabalho é que eu faço um dia sim, um dia não. Porque são duas gaiolas agora, né? Antes era uma só. E tem também o negocinho que ele fica em cima. O três pelo clube. Não sei como é que fala em português. Porque aqui lá. Que só tem um pauzinho. Pra ele ficar no quintal. Aí eu passo um paninho assim rapidinho. O bom dessa daqui. É que ela sai só as vasilhas da comida. Tá vendo? Daí se eu precisar ir pra algum lugar. Meu sogro cuida dele. Pra mim ele fica trancado um dia. E aí é só puxar a vasilhinha pra cá. Colocar a comida e tal. Aí eu vou colocar a comidinha pra ele aqui. Que ele vai dormir aqui em cima. Porque de manhã ele fica bem assim nervoso. E me morde. Só nessa época do ano que ele fica assim. Daí eu limpo e deixo com limpa. A mãe de manhã eu coloco a comida pra ele. Ele fica aqui. E mais ou menos depois. Lá pra meio dia eu tiro ele daqui e levo lá pra fora. Que ele já tá com o humor mais tranquilo. Aí eu fui o único jeito que arrumei pra ele não me atacar. Enfim. E eu também não sou obrigada a dar ele pra alguém, né? Porque um animal. Quem é que quer um animal que te morde? Ninguém quer. Enfim. Então é só essa época do ano. Então vale a pena um sacrifício. Porque eu amo meu bichinho. Então vou... A sujeira que ele faz. Eu vou tirar tudo. E olha que a outra gala tá bem suja, viu? Tirar tudo. Essa grade aqui eu tiro de vez em quando e lavo. Mas ainda tem pouca sujeira. E outra coisa, gente, que eu super recomendo pra vocês. Se vocês podem investir, investe. Que é dinheiro bem investido. É o robô. Ele... Vou colocar ele pra aspirar aqui em cima. Porque a menina bate asa e tal. Então vai... Tudo bem que ele já passou aqui hoje. Então tá limpo. Mas eu gosto de deixar a minha casa bem limpa. Então eu coloco aqui de novo pra limpar. E o robô ajuda demais. Muitas vezes eu nem limpo a casa. Deixa eu mostrar a minha cara que é melhor. O que que eu converso pra vocês é a minha cara. Muitas vezes, gente, eu nem, assim, fico assim me matando em casa, sabe? Eu coloco o robô, ele aspira e ele lava o chão. E eu só limpo a poeira, organizo as coisas e lavo as roupas, outras coisas. E aí, tipo, uma vez no mês, eu tiro um dia e eu limpo a casa inteira. Assim, a mão mesmo, lavando o chão. Bem limpinho. Porque o robô, ele ajuda, ele limpa. Mas se tiver sujeira muito profunda, ele não tira direito. Aí eu gosto de tá lavando o chão normal, assim, de vez em quando eu lavo. Mas aqui em cima, por exemplo, não tem sujeira que vai cair grossa. Então tá sempre limpo. Só o banheiro que eu lavo eu mesma a mão. O robô não vai limpar direito. Os banheiros são lavados a mão mesmo. Mas o resto, ele ajuda demais. Olha, gente, essa aqui é a pasta. Tá vendo? Chama Tieti na Itália. É grão de bico. Rica em proteína, fibra, alto conteúdo de fósforo, ferro, zinco, magnésio e potássio. Tá vendo? Ela é assim. É boa porque não tem carboidrato. E aí eu tomei o antialérgico. Porque parece que eu tenho alergia de grão de bico também. Aí pra não passar mal, eu passei mal com aquela lá em cima de lentilha. E a gente vai fazer com esse molho aqui, que é o molho de salsicha. É o ragu. Ragu de salsicha. Só não é tão saudável isso aqui, né? Mas tá bom. Essa semana eu não vou fazer refeição nisso. Eu vou fazer uma só. Aí eu me permito uma coisinha mais ou menos. Sabe? Mais gostosa. Mas tá no plano. Daí eu vou comer a picanha que sobrou do almoço junto com uma coisinha. Olha, gente, que delícia. Tá pronto. Vou comer e depois eu esquentar a picanha. Hora da protagonista. Olha que delícia. Tchau, 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 tchau.